E aí galera! Beleza? Temos aqui o Final Blow. Primeiramente vamos jogar em contra aqui. Agora é valendo o cinturão de ouro. Descarte aí. Escolhi um cara meio com a cabeça de... Escolhi aqui o meu... O meu lutador. King... Nang, nunca vim falar. King Jason. Jason? Porra, o tempo nem deixou escolher, mané. E a luta... Nossa, meu boneco é muito feio, velho. Que isso, velho. Calma, o jogo começa. Os oponentes se... Os oponentes se estudam. E o Baco vai acertando. Vai cair. a diciola do menino. Não... Me dão onde ira direita. A esquiva do menino A esquiva do menino A esquiva do menino O menino é muito rápido Lembrando que eu sou o escurinho Sou o arroz com feijão Feijãozinho Nossa Se agarrou no bone A lá Toma Não precisa entender não Só levar na cara Nossa que sequisa Vai cair Estraguei a cara nele Estraguei a cara nele Deitou Deitou Fica no chão Vou estragar você O juiz separou Vou estragar você Vou estragar você O juiz ta separando O juiz ta separando O juiz ta separando Olha lá ó 10x3 mané Chorou Venci 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 filho Quer mais uma Quero mais uma Aperta 10 não A ultima A ultima Esse cara mesmo Esse cara mesmo Tem que saber Vamos lá Segundo round agora Segunda luta Agora é revanche Olha como eu to sagaz Eu to sagaz Eu to sagaz Eu to sagaz Eu to colocando um atrás do outro Vai cair Vai cair É brasil É brasil É brasil mané Nem se você briga assim mané Vai lá com o pessoal mané Vai cair Vai cair Eu sou o escurinho galera Eu sou o escurinho Eu sou o chocolate Chocolate Como Ele veio Sei lá Ele vira O cara também vai atacar ele Toma Toma Vai cair Vou estragar tua cara Vou estragar tua cara Vou estragar tua cara Mané Se você separeu Se você separeu Toma 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 Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Hoje eu to igual o popo Hoje eu to igual o popo A barriga não vai não Toma Quando entrar o meu primeiro já era Nossa Botei para montar Começou a contagem Começou a contagem Levantou Levantou Tá sentindo Vai levar Nossa ele bate quica Ele bate quica Tá passando mal já Ó a esquiva do negão O negão é rapidão Ó a esquiva A esquiva É Brasil Vai cair 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 Meu juiz Você para ou não? Vai entrar Vai entrar mais um Vai entrar mais um Vai entrar mais um Pega para as cordas Acabou o tempo Daí de novo Mais um Tá lá galera Já é Já é É de 3 É eu joguei duas em seguida Ué de 3 Joguei duas em seguida Mais uma então Vamos lá então Ia ser humilhado né Não demorou Eu vou ser King Jason aí Sei nada mais como esse gato Vamo lá de novo Ele é muito rápido É Brasil Ó ó ó ó ó Ó ó ó Tomou no queixo Ué Não sou eu que tá pra escolher Ah palhaço Que você não apeteu o tostap Sei que era tu Eu fui bem com a máquina né Bora mano Escolhe teu boneco aí logo Para passar né Bora Eu vou levar pra lona já Já era, descobriu já era Tá todo assustado já Já tá assustado, ó Vai cair Vai cair, vai cair Defende, vai morrer sim Vai ter o pato Defende Ah, filho da mãe, reagiu Não Não, defende 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 Defende, ai, isso, porrada Porrada Defendeu Toma, toma Agora tá mais putado Vai tá, deixa eu esquivar Toma, vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair, não adianta Não adianta, vai cair Juiz, para de Para de ser parada Nós caímos na porrada aqui Ó, tá quicando Tá quicando, mano Tá quicando nas cordas Tá quicando nas cordas Tá quicando nas cordas Tá quicando nas cordas, mano E olha lá Sequução Sequução raro Sequução Essa sequência bonita Tá lá, tá com a primeira Toma na segunda Nossa, que botadão Se esse botadão pega Se esse botadão pega, mano Destabiliza Destabiliza Nossa, vai levando nos peitos Ah, eu dei, mano Levanta, Juiz, ele Levanta que eu vou dar porrada nele Ah, ah, velho Ah, eu só invadiu Muito obrigado, galera Muito obrigado Muito obrigado Hoje foi essa vitória Dedica a vocês aí Deixa o like no vídeo aí Tamo junto Caraca, eu tô todo feliz Muito feliz Valeu, galera Até o próximo vídeo Falou Tamo junto Valeu, família Caraca, eu quebrei Que bonito Ai, vai